Não é desistido! Não tem que filmar isso e não desistir o país. Não! Não. Não! 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 Urban League, seis e meia da manhã. Miguel, Máquitos e todos aqui no Urban League. Que nós vamos nos pular para a casa. Por favor! Jóidos com quem ele quer, moleque! ÉPhitos e todos com quem ele quer! T molecular e baí! Quero que eles vão pularmos para casa. Quantos com quem ele quer?